Olá, bom dia! Você gostaria de ser chamado de preguiçoso? Não? Pois vê se você gostaria de ter a vida que esse personagem está tendo nesse momento deitado nessa rede. Eu vou mostrar a imagem dele aqui, talvez ele possa até me processar, mas não me interessa. Eu quero que você assista e veja se é esse exemplo de vida que você quer. Estou pensando aqui, eu ando com tanta vontade de trabalhar, mas está difícil de conseguir um trabalho. Precisando fazer alguma coisa, procurar um trabalho, mas está complicado conseguir um trabalho, principalmente na crise de hoje. Eu preciso arrumar um trabalho e estou pensando em um trabalho, mas sair de casa, o sol está quente. Nesse momento está uns 34 graus e para sair de casa e não conseguir o trabalho é pior ainda. Se queimar no sol, o cara chega com a pele preta perto do entrevistador, o cara vai ver que a gente anda muito no sol e vai achar que a gente não gosta de trabalhar e deve pensar que a gente frequenta a praia a semana toda, porque está muito queimado do sol, mas vontade de trabalhar eu tenho, eu ando com muita vontade de trabalhar. Estou até fazendo esse vídeo aqui, porque se alguém tiver um trabalho para me arrumar, eu vou ficar muito satisfeito no trabalho. Mas eu gostaria que o trabalho fosse das 8 da manhã até umas 10 e meia. E depois retornar do meio-dia, o sol muito quente, retorna do meio-dia até umas 2 horas e pronto, acabou a tarefa, indo para casa. Porque se ficar muito, o dia todo no trabalho é uma perca de tempo. Você fica o dia todinho lá, você está perdendo sua vida, sabe? É, está perdendo a vida. E das 2 e meia em casa, assim, é bom porque você passa o dia em casa, né? A tarde toda, você vê o dia, porque você vê o dia acabar no trabalho, é chato, né? Não é chato, a gente tem vontade de trabalhar, eu mesmo tenho muita vontade. Mas é preciso ter um pouco de vida, né? A pessoa precisa viver, poxa. Então, estou aí com disponibilidade, se alguém tiver um trabalho aí, mas, ó, por favor, que seja um trabalho com filtro de água geladinha, uma garrafa de café e uma comida bem bacana e, sei lá. E se tiver uma redezinha para fazer uma hora de almoço também, vai ser legal. É, porque uma rede é boa que não precisa tomar muito espaço. Então, está aí, se algum empresário aí quiser me contratar para o trabalho, eu estou afim de trabalhar. Muito mesmo, eu ando com uma fadiga para o trabalho. Tem gente que está afadigada de tanto trabalhar, eu ando com uma fadiga para o trabalho. Então, alguém aí, se quiser me contratar, estou interessado. Enquanto isso, ninguém me liga, então eu vou tirar uma soneca aqui e depois a gente conversa, tá ok, patrões? Até mais! Pois bem, você assistiu o vídeo e você viu que o personagem é um tremendo preguiçoso. Mas ele deixou de ser preguiçoso quando a mãe dele alertou ele em Provérbios, no capítulo 6 e no versículo 6, ela leu assim para ele. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, e olha para os seus caminhos e ser sábio. Então, quando a minha mãe, ela leu esse versículo para mim, que eu tinha que ter com a formiga, é óbvio que eu não gostaria de ter com a formiga, porque eu poderia ser picado. Ao invés de ser picado pela formiga, eu escolhi ser trabalhador. Brincadeiras à parte, mas você sabe, o rei Solomão, ele disse esse versículo para os súrditos dele, porque ele era rei e ele gostaria, ele queria ver todas as pessoas trabalhando, ele não queria ver ninguém parado. Então, ele dizia, ele exemplificava as pessoas com a formiga, porque a formiga não tem encarregados, não tem generais, não tem patrão, mas contudo, todas elas trabalham constantemente e a formiga trabalha em grupo, trabalha em equipe para se alimentar, para sobreviver. E é isso que você precisa fazer, meu querido, talvez você está parado aí na inércia da vida, talvez você já está se tornando um parasita da vida, não procura fazer alguma coisa, pois a partir de hoje, olha para o que Salomão disse, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Mas é óbvio que você não é um preguiçoso, então, continua trabalhando, faça como a formiga, trabalha paulatinamente, constantemente, porque aí você vai conquistar os teus objetivos. Não faça como o rapaz da rede, que foi numa entrevista de emprego e não queria passar na entrevista e inventou mil e uma desculpas para não ir trabalhar. Então, essa é a sua palavra de hoje, não seja preguiçoso, continua sendo esse trabalhador que você é e o sucesso virá na sua vida, ok? Um abraço a você, te vejo aqui amanhã.